Petroleiros e movimentos sociais realizam nesta sexta, 17 de julho, aqui em frente a Petrobras, um ato contra as demissões, contra a venda de ativos e contra a privatização da Petrobras. Petrobras foi construído ao longo de décadas como monopólio estatal do petróleo, como produtora de petróleo, de refino, transporte, distribuição de petróleo, uma riqueza importantíssima do país montada sobre o pré-sal, sobre o pós-sal, sobre toda essa riqueza do petróleo. Está se aproveitando esse momento de crise, o governo Dilma, junto com o presidente Bendini, que nós chamamos também de Vendini, estão promovendo o maior processo de ataque e privatização à Petrobras desde o período do Fernando Henrique Cardoso. E é necessário, e a tarefa desse Congresso da FNP, ajudar a construir uma luta nacional dos trabalhadores, não só os petroleiros, terceirizados, contra a venda de ativos, contra o fechamento das obras, contra a demissão de terceirizados, contra o corte de direitos dos trabalhadores, e a unificação da luta nacional dos trabalhadores para derrotar o plano desse governo, que quer jogar o custo da crise nas costas dos trabalhadores. São 110 plataformas, 8 mil quilômetros de dutos, 7.500 postos de combustível PR, 94 mil profissionais qualificados, 3 fábricas de fertilizantes hidrogenados e várias outras atividades que vão passar para o capital privado. E isso prejudica a sociedade. Essa briga não é só do petroleiro, é de toda a sociedade brasileira. Nós estamos com um posto de trabalho não só dos petroleiros comprometidos, mas também dos metalúrgicos. Com o PERG praticamente parado, Estaleiro Mauá que demitiu vários trabalhadores. Então nós temos que pôr fim a isso, porque não foram os trabalhadores quem roubaram. Que haja prisão para os corruptos e para os corruptores. É isso que a Central Única dos Trabalhadores quer, e é isso que nós temos que fazer com o movimento social. Nós temos que vir para as ruas e nós temos que salvar a Petrobras. Essa empresa é fundamental ao Brasil. Essa empresa é fundamental e orgulho do povo brasileiro e não pode ser achincalhada. A gente não quer que nenhum corrupto ou corruptor permaneça nela. Mas defender o patrimônio e o emprego do povo brasileiro é uma obrigação de todo o petroleiro, de todos os trabalhadores. Essa luta também faz parte de nós. Nós somos terceirizados. E como trabalhador de terceirizados, a gente sabe que a Petrobras é muito importante para todos nós. E nós queremos que essa luta se estenda não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para o país inteiro. E que todos da classe trabalhadora, de preferência terceirizada, se unam com os companheiros que estão defendendo essa parte boa da empresa. Nós estamos vendo dia a dia a necessidade dos movimentos se unirem no momento onde a direita se expande a olhos vistos. Pessoas estão sendo expulsas de suas casas truculentamente por todo o estado. Pessoas estão perdendo seus empregos e suas garantias trabalhistas, como é o caso que ocorre com os terceirizados também. Então a união agora é a única saída viável para que possamos defender a classe dos trabalhadores. Eu estudo engenharia naval e tenho muitos companheiros que estudam junto comigo e tenho certeza também que não querem seu futuro terceirizado, não querem seu futuro privatizado. Então a defesa da Petrobras, como é uma empresa estatal, é importante para a soberania do desenvolvimento tecnológico brasileiro. E porque a gente pode ser sim uma nação soberana em todos os sentidos. O protesto faz parte da abertura do Congresso da Federação Nacional dos Petroleiros, que acontece nesse fim de semana aqui no Rio de Janeiro. O nono congresso da FNP abriu ontem e vai até domingo. E a pauta principal é contra a venda de ativos e a defesa da Petrobras. É importante esse ato aqui na porta para demonstrar à sociedade qual a importância do nosso Congresso e qual a importância desse ato para a sociedade brasileira, para o povo, aqueles que estão com outras categorias sendo prejudicadas, como professores metalúrgicos, servidores públicos federais, estaduais e municipais, com esse projeto que está colocado na ordem do dia, o 4330, e outros projetos de privatização, entrega de campos de petróleo, é de fundamental importância que se faça, como se está fazendo aqui, esse ato. O povo tem que sair nas ruas para se juntar através de um programa. E esse programa, a gente já sabe qual é, que é o que o movimento defende, o que o Petrobras defende, que é a Petrobras 100% estatal, etc. Agora, isso só vai acontecer se o povo estiver na rua, como teve em junho de 2013. E o maior compromisso que vai sair desse Congresso é a defesa intransigente da petróleo brasileira, e a geração de emprego para a sociedade brasileira. Muito obrigado a todos! Obrigado!